Olá, ele é considerado por alguns o maior nome do reggae do país. Suas músicas falam de desigualdade social, violência, pobreza, corrupção e do cotidiano brasileiro. No passado e agora no presente também, ele gostava tanto do Tim Maia que acabou ficando conhecido por um período como Tim Maia de Cachoeira. Mas a sua música fez escola e hoje ele canta aqui acompanhado do seu filho Isaac Gomes e do sobrinho Nathanael Gomes. Eu converso no Perfil e Opinião de hoje com o cantor e compositor Edson Gomes. E eles queriam o mundo só de azul, só de azul, só de azul, só de azul, só de azul. E eles queriam, e como eles queriam, eles queriam que fôssemos apenas objeto sexual, objeto profissional. E eles queriam, e como eles queriam, mas o poder que vem do alto, não planejou assim. E nós crescemos, nos espalhamos, e aqui vamos nós, caminhando, em cada esquina, em cada praça, nos becos da cidade. E mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre, aqui vamos nós, cantando reggae, aleluia já. E mesmo que o rádio não toque, mesmo que a TV não mostre, aqui vamos nós, cantando reggae, aleluia já. E aí 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 Aleluia já Aleluia É um prazer ter você aqui, uma honra pra gente, no Perfil Opinião, recebê-lo aqui, juntamente com o Natanael e o Jaque Gomes. O Jaque Gomes. Todos dois, né? Filho e sobrinho. É. A nova geração do reggae. A nova geração do reggae, né? Bem, minha pergunta não podia ser outra, pela música que você abriu aqui no nosso programa hoje, que é justamente a sua relação com a mídia e o reggae na mídia baiana e brasileira. Pois é, né? É uma canção que expressa claramente a relação entre a minha música e a reggae. Não é nem o reggae, é a minha música reggae com as mídias, né? Que não querem, não bloqueiem a minha música porque não querem que as pessoas, o alvo, o alvo preferido da minha música, né? Que são as periferias, as favelas, os morros. Eles não querem que essa gente ou escute a minha letra, né? Tenha conhecimento da minha letra, que a minha letra é uma letra de reflexão, né? Que auxilia aquele que eu ouvi a pensar, a meditar. E eu não tenho medo de expor a sua opinião, como é o caso do meu reggae, né? Cidadão da periferia. Então é resistência, resistência e resistência o reggae? Todo tempo. Todo tempo? Todo tempo, é. Isso ao longo de já quantos anos? Ah, isso é desde os anos 80, né? Desde os anos 80, que ainda não havia descoberto o reggae, mas eu já protestava com outro tipo de música, que eu chamava de balanço, né? Porque eu era um cara que era fã de Timaya, então eu gostava muito de ouvir Timaya e classifiquei a minha música como balanço, tipo assim, de um show, de um swing. Mas além eles já protestavam, né? Certo. Como ouviu guerra, hereditário, tudo isso antes do reggae. Todo mundo precisa de um lugar pra morar, todo mundo precisa de viver em paz. Então, tá na década de 80, eu já cantava isso aí, né? E já falava da sofrência. Da sofrência, já. Se antecipou a sofrência atual. TSP, é. Só que essa é a minha sofrência, é o coletivo do sofrimento do povo, né? Não é de amor, essas coisas. Claro. Que está em moda agora. Então, antes veio toda essa música, sempre uma música que não deixa ninguém parado, a gente pode dizer, e que leva, de fato, à reflexão. Mas você quando começou, Edson, uma curiosidade, né? Você disse que cantava muito Tim Maia. Então, você inicialmente só cantava, você não compunha ainda isso? Não, eu era intérprete. Certo. Eu só era intérprete. Certo. Não cantava somente Tim Maia, né? Mas o meu cantor preferido era Tim Maia, né? Eu cantava todo mundo. Eu cantava... Como eu era intérprete, eu cantava todo mundo. Eu cantava Bossa Nova, cantava Caetano Veloso, Roberto Gil, Roberto Carlos. Essa turma toda eu interpretava, né? Até a música internacional fazia aquele enrolejo. E a partir de quando é que você começou, de fato, assim, a se inspirar para compor? Ou você sempre compôs, mas não tinha ainda colocado assim para o seu público? Eu passei a me interessar com a composição a partir do Festival Estudantil, no Colégio Estadual de Cachoeira, quando eu participei em 73, acho que foi 73 ou 72. Eu escrevi a letra e um colega fez a música e eu fui o primeiro lugar no festival. E aí me deu aquela coragem de continuar escrevendo e tal. E culminou em... Veio que culminar em 77, quando eu participei do festival Feira do Porto, festival de inverno Feira do Porto, paralelo a uma festeira junina em Cachoeira, que eu também fui o primeiro lugar nesse festival. Não era reggae também. Era Ana Maria e na Sombra da Noite. Aí na Sombra da Noite não era reggae. Entendeu? Aí eu comecei... Deslanchei, né? Aí comecei a acreditar que eu tinha a capacidade de escrever. E a partir daí eu passei a escrever e também deixei de interpretar outros artistas, né? É. Bem, a gente falou uma outra coisa aqui que está no seu trabalho desde o início até hoje. É justamente aquilo que você disse, né? É resistência, é falar das injustiças sociais, da diferença social, das exclusões. Ou seja, de todas as injustiças que a gente vive e ainda num país assim conturbado e com tantos fatos como os que a gente vem vivendo ao longo também da nossa história, né? Desde o início, o seu trabalho sempre foi voltado à sua visão, o seu olhar foi pra justamente essas questões, Edson? É. No princípio, era sem aquela consciência. Não vou dizer que eu comecei com aquela consciência. Eu vou começar a reivindicar direito, eu vou contestar. Agora foi formando, né? Devido à vivência, né? A vivência nos guetos, as dificuldades da vida, certo? Mas sempre com um olhar no cotidiano. Então, essa visão foi se ampliando e se qualificando também, né? Então, assim, pra gente conhecer, né? Quando você fala desse gueto, quando você fala das circunstâncias e tal, a gente quer saber um pouco mais mesmo da sua vida, as coisas que você vivenciou, a sua formação, sua origem, né? Onde que você nasceu, em que família você nasceu, assim? E essas dificuldades, pra que a gente possa entender tudo que forma a sua música até hoje. É, eu nasci em Cachoeira, certo? Em 1955. De uma família de... Meu pai ferroviário, mas não daquele... Mas foi num nível muito... Muito baixo. Oito... De oito filhos. E a dificuldade era cotidiana, né? Muita dificuldade. É... Eu acho que ninguém conseguiu se formar. Eu mesmo não consegui me formar da sequência ao estudo. Tive que cair no trecho, né? Treze anos na ralação, né? Sim. Trabalhar. Sem nenhuma... Sem nenhuma formação, né? Sem ter nenhuma especialização. Então, fui trabalhar na Constituição Civil. Como servente, era servente na Constituição Civil. E nos anos 80, tive meu primeiro filho. Fui pra São Paulo tentar a carreira, mas voltei com o nascimento de minha filha. Você já foi tentar música em São Paulo? Fui tentar música. Não deu muito certo. E também aconteceu o nascimento de minha filha. Eu retornei e fui trabalhar numa fábrica de celulose. Lá em Cachoeira, Tororó. E a partir da... Mas não desisti da música. Nunca. E foi exatamente no Tororó que eu participei... Aliás, não. Em 77, eu estava em Camarçari. Camarçari, não. No Polo Petrocrímico, não. Estava em Candeias. Estava em Candeias. Trabalhando numa firma. E me falaram... Você perdeu. Em 76, tem um festival lá bacana. Você não foi. Em 77, eu fui. E ganhei o festival. Fui pro Rio. Retornei. Depois de 80, eu fui pra São Paulo. Retornei. Sempre isso. Tudo sempre tentando a música e trabalhando paralelamente, obviamente. Paralelo. Voltei pra Celulose. E da Celulose, eu fechei uma questão comigo mesmo. Que quando eu... Se por acaso eu fosse demitido... Se eu saísse do trabalho, eu não trabalharia mais pra ninguém. Só pra mim mesmo. Então, estou fechado até hoje. Está fechado até hoje. Que bom. E que deu certo. Deu certo. Isso foi em 82, né? 82 foi em 83. Fechei. Então, comecei a viver a minha... Viver a vida cantando lá em Cachoeira mesmo. Cachoeira Santa Feira, ali mesmo, cantando. Às noites. Certo. E qual foi o primeiro sucesso mesmo, Edson? É, o primeiro sucesso foi em São Marina. São Marina. Vamos ouvir? Pode ser? Vamos lá, então. Agora. Hum... 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 Xa la 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 Hum... 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 Nhala la 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 Xa la 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 Você já pensou? Você já pensou? Em minha situação? Imagine só... Imagine só... Meu coração, por que não vem? Diga logo, meu bem, e se não vem? Olha, não vou conseguir ser ninguém E aí então, só vai me restar a solidão E aí então, vai ficar tão triste meu coração E aí então, eu te peço, não me deixe nesta solidão Não me deixe não, é somente teu meu coração Samarina, Samarina linda meu amor Samarina, onde quer que você vá, eu vou E aí então, só vai me restar a solidão E aí então, vai ficar tão triste meu coração E aí então, eu te peço, não me deixe nesta solidão Não me deixe não, é somente teu meu coração Samarina, Samarina linda meu amor Samarina, onde quer que você vá, eu vou Onde quer que você vá, eu vou Oh, Samarina Oh, na, 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 na Então, seu primeiro sucesso mesmo, você pegou as pessoas, foi pelo coração É, pra um artista, mesmo ele tendo um propósito de resistir O primeiro passo dele sempre é falando de amor, né Que é uma via mais rápida, mais rápida, de aceitação mais rápida E se ele começar, agora foi escolha da gravadora Não, aliás, a gravadora escolheu o primeiro sistema do vampiro Fez um single e pra, pra tocar na rádio sistema do vampiro Mas se reuniram lá, voltaram atrás e aí lançaram Samarina Eu acho por exigência da rádio, né E que gravadora era essa nesse momento? É, em maio, em maio aldeão E como é que você foi chegando, assim, às gravadoras e tal? Essa trajetória mesmo, se apresentando Onde é que você se apresentava até chegar às gravadoras? Ah, eu participei de um festival em Félix Santana, no Canta Bahia Em 80 e 85 E fui em terceiro lugar, o melhor intérprete em terceiro e segundo lugar Com a música Rastafari Certo? E aí gravamos um... Foi extraído um compacto duplo desse festival Então, aí alguém conheceu O Missinho, que eu estava na... Começou a cantar lá no Micaria de Félix Santana E Sarajane chegou ao conhecimento de Sarajane Sarajane também regravou E foi assim que chegou ao conhecimento das gravadoras Que Sarajane era da EMAI também, né Ele era da EMAI E teve aqui em Salvador também, em 86 O Troféu Caíme Você ganhou o Troféu Caíme, né? Com o melhor intérprete também Eu fui o melhor intérprete, o Troféu Caíme E participei também do... Do LP do Troféu Caíme Em 86 era um LP Eu acho que depois passou a ser um... O ganhador gravava um CD CD Então, com uma música... Uma chão Rasta E na entrega do Troféu Caíme Aí eu conheci o Rangel Que já havia a promessa de Cristóvão Rodrigues De me gravar e tal Aí, mas a coisa desencadeou Quando o Rangel esteve na entrega do festival Me conheceu E me perguntou Não vai gravar não? Eu disse, ah, eu estou aguardando O cara que prometeu a gravação Eu disse, beleza Vai gravar agora Aí um belo dia Ele chegou lá na minha cidade Eu estava sentado lá na Prana do Jardim Vai gravar, bora E pronto Isso foi em 88 Maravilha, Rangel Abriu as portas também Para muita gente Que naquele momento ainda não era conhecida E foi um produtor em três... Em três discos, né? Tive a oportunidade de entrevistar ele aqui Só que eu já estava já na espera há 11 anos Já tinha o trabalho quase pronto Pois é Todo Que bom Ele já estava pelo menos assim 99% estava pronto Isso você vai contar para a gente Mas agora vamos escolher uma música Para você encerrar esse bloco A próxima Qual vai ser? Lili Sistema Vampiro ou uma outra? Lili Ok, Lili Vamos lá Vamos amigo Luti Vamos amigo Luti Vamos amigo Luti Vamos amigo Luti Se não a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos amigo Luti Vamos amigo Luti Vamos amigo Luti Vamos amigo Luti Vamos amigo ajude Se não a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Luti Vamoscenter Vamos levante lute 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 A vida não para aqui, a luta não acabou e nem acabará Só quando a liberdade raiar, só quando a liberdade raiar Liberdade, liberdade, teu povo clama Lili, dona Lili, liberdade, liberdade, teu povo clama Lili, dona Lili Lili, resistência Lili,iederra�� inнимaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisaisais